Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Alpacom. Eu sou o professor Alex Vendes, de Conhecimentos Bancários de Economia, e estaremos juntos, a partir de agora, para uma Super Live de Conhecimentos Bancários para a Caixa Econômica Federal 2024. Então, o tema que a gente escolheu para trabalhar com vocês no dia de hoje é um dos tópicos que foi motivo lá de 33% da prova quando aplicado para o Banco do Brasil pela mesma Banca Sesgranguinho. Trata-se lá a respeito do tema câmbio. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente a partir do câmbio apreciado, do câmbio depreciado e, claro, do impacto dessa taxa de câmbio sobre a exportação e sobre a importação. Bacana? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de acionar o sininho, ele é importante, nós teremos lives semanais aqui de conhecimentos bancários comigo. Tudo bem? Onde a gente vai poder destrinchar uma série de tópicos e também uma bateria de exercício aí quase que infinita até a prova para a gente poder garantir a nossa aprovação. Legal? Então, se você gostar dessa aula, peço a gentileza, deixe o teu like, deixe o teu comentário, porque isso é importante para que a plataforma do YouTube entenda que essa aula tem relevância e, assim, a gente continue mantendo a aula gratuita e de qualidade para você. Legal? Então, não vamos perder tempo, não? Vamos lá para a primeira etapa da nossa aula, que é a gente tentar entender o que é câmbio real e o que é câmbio nominal. Bacana? Bom, a primeira questão importante é a gente lembrar o que é câmbio. Câmbio é a troca de moeda. O câmbio, obviamente, envolve a paridade, a equivalência entre a nossa moeda, que é a moeda doméstica, o real, em relação à moeda de referência. Nesse caso, para concurso público, o que mais cai é o dólar americano. Embora possa cair também em relação ao euro, é mais comum cair em relação ao dólar americano. Bom, se a gente sabe, então, que agora câmbio é a paridade, a equivalência, é a troca entre as moedas, aquilo que comumente as pessoas chamam de cotação do dólar, nós temos que tentar entender qual é a diferença entre a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal. E para a gente fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro em branco. Então, vem para cá. A aula de hoje, a gente está começando a tentar entender o câmbio. E é importante a gente lembrar a diferença entre o câmbio nominal e o câmbio real. Quando a gente fala a respeito do câmbio nominal, ele é um tipo de câmbio que não leva em consideração o fenômeno da inflação, ou seja, que não leva em consideração a variação do nível de preço. No Brasil, o nível de preço é medido pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Por um outro lado, se a gente pegar o dólar americano, lá ele é medido a inflação pelo IPC, o Índice de Preço ao Consumidor. No entanto, quando eu estou calculando a taxa de câmbio nominal, eu não estou levando em consideração nem a taxa de inflação no Brasil e muito menos a taxa de inflação nos Estados Unidos se a moeda em questão for o dólar americano. Então, por exemplo, no momento atual, nós temos mais ou menos que R$4,95 é igual a um dólar. Então, nesse caso, é a expressão de uma unidade da moeda estrangeira, um dólar, em quantidade de moeda brasileira, em reais. Não considero aqui, claro, e repito, o nível de inflação nem no Brasil e muito menos nos Estados Unidos. Legal? Olha para cá. Então, no câmbio nominal, não observamos... Opa! Não observamos... A variação delta, letra grega para variação, da inflação. Então, no momento atual, nós temos que mais ou menos R$4,95 é igual a um dólar. E isso aqui expressa o que nós chamamos de câmbio nominal. Mas observe você que isso aqui é diferente daquilo que nós chamamos de câmbio real, porque o câmbio real tem que descontar o fenômeno inflacionário. E como eu estou fazendo em relação ao dólar americano, eu tenho que levar em consideração a inflação doméstica no Brasil, medida pelo IPCA do IBGE, e tenho que levar em consideração o índice geral de preços dos Estados Unidos em relação à moeda americana. Existe uma formulazinha para isso, professor? Existe. Cai a resolução de questão com fórmula? Via de regra, não. Mas é importante você saber que ela existe. Legal? Então, olha para cá. Então, aqui, no câmbio real, é onde observamos a variação da inflação. Tudo bem? Então, como é que funciona essa formulazinha? Eu tenho que E maiúsculo é igual a E minúsculo que multiplica o nível de P asterisco dividido por P, onde E maiúsculo é a taxa de câmbio real que multiplica taxa de câmbio nominal nominal multiplicado pelo nível de preços Nível de preços Nível de preços Externo No nosso exemplo aqui, claro, o dólar, o nível de preço nos Estados Unidos referente à moeda americana e aqui o nível de preço Lembrando que nível de preço é a mesma coisa que inflação Nível de preço Doméstico No nosso caso medido pelo IPCA do IBGE Tudo bem? Então, de novo para você, taxa de câmbio real é igual a taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preço, ou seja, pela inflação do país, da moeda que eu esteja cotando e nesse caso a inflação americana que se refere ao dólar e por um outro lado dividido pelo nível de preço doméstico nesse caso a inflação brasileira Legal? Então vem para cá vamos conferir isso no nosso material Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a taxa de câmbio nominal é aquela expressa em moeda corrente sem levar em consideração o fenômeno da inflação Já a taxa de câmbio real temos que levar em conta tanto a inflação interna quanto a inflação externa isto é, a inflação do país cuja moeda estamos considerando no cálculo da taxa de câmbio Nesse caso, por exemplo a inflação nos Estados Unidos se estivermos calculando a taxa de câmbio da moeda doméstica em relação ao dólar americano Então, fica assim Eu tenho que a taxa de câmbio real E é igual a taxa de câmbio nominal multiplicado por P asterisco que é o índice de preços do país estrangeiro dividido por P que é o índice de preço dentro do mercado nacional Legal? Lembrando para você que muito raramente cai esse tipo de cálculo em prova mas é importante você saber como calcula Vai que cai a gente já está preparado Beleza? Bom, sendo assim, pessoal a gente quer entender agora que a nossa taxa de câmbio ela pode ter basicamente dois tipos de cotações o que nós chamamos de cotação do certo e a cotação do incerto É importante a gente lembrar que, por exemplo existem algumas moedas no mundo que nós chamamos de moedas conversíveis de alta conversibilidade ou seja que é facilmente trocada por outras moedas no mundo inteiro É o caso das chamadas moedas fortes O dólar americano o yuan da China o iene japonês o euro dentro da União Europeia a libra esterlina a coroa dinamarquesa e por aí vai Então, países que têm moeda forte moeda conversível utilizam o que nós chamamos de cotação do certo e nesse caso é quanto uma unidade da moeda externa compra em moedas de outros países Tudo bem? Por um outro lado países como o Brasil que têm uma moeda não conversível uma moeda considerada fraca que não tem conversibilidade fácil no resto do mundo nós vamos adotar o que nós chamamos de cotação do incerto ou seja é quantos reais eu tenho que dar para comprar uma unidade da moeda de referência Legal? Então, olha para cá que você já vai entender o que eu estou falando Então, eu tenho que a taxa de câmbio ela pode ter a cotação do certo e a cotação do incerto Então, a cotação Tudo bem? é do incerto é típico de moeda não conversível Então, aqui ele é típico de moeda não conversível Ele é chamado também de método direto Então, nesse caso no Brasil é quantos reais eu tenho que dar para comprar uma unidade da moeda de referência Então, no momento atual eu pago mais ou menos 4 reais e 95 centavos para comprar uma unidade da moeda de referência que é, por exemplo dólar americano Agora, alguns países têm o que nós chamamos de moeda conversível Então, aqui países de moeda conversível de fácil conversibilidade em qualquer lugar do mundo em outras moedas E, nesse caso o exemplo claro é o euro e o dólar Então, lá se adota a chamada cotação do certo Esse método é chamado de método indireto E, nesse caso é quanto por exemplo uma unidade da moeda forte compra de moeda de outros países como, por exemplo o peso argentino ou o real brasileiro Legal? Então, na cotação do incerto perdão na cotação do incerto a taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira expressa em moeda nacional Já na cotação do certo a taxa de câmbio é o preço em moeda nacional expresso em moeda estrangeira Legal? Bom, dito isso então, pessoal a gente tem que agora tentar entender e quando o nosso câmbio ele for um câmbio apreciado e ou também chamado de valorizado qual é o impacto que isso tem sobre a balança comercial do país Então, primeiro eu vou botar no quadro e a gente pouco a pouco vai explicando para você para não ficar dúvida Legal? Então, vem para cá vamos puxar o nosso quadro em branco para a gente poder explicar detalhe por detalhe Então, agora eu quero imaginar uma primeira condição que é a condição de câmbio apreciado Lembrando que o câmbio apreciado também pode estar na sua prova como câmbio valorizado Tudo bem? Então, como é que funciona o câmbio apreciado? Vamos imaginar o início lá do plano real onde eu tinha por exemplo que um real era igual a um dólar Professor existe alguma regra para definir o quanto seria um câmbio apreciado ou um câmbio depreciado? Não não tem regra tá? Mas se eu pegar hoje uma taxa de câmbio no Brasil de 4,95 reais para cada dólar todo mundo há de concordar que o real está depreciado supondo que essa cotação caia para algo em torno de 2,50 reais o real então passou por uma apreciação cambial eu tenho eu tenho que dar menos reais para comprar uma unidade da moeda externa que é o dólar americano então eu vou imaginar aqui um câmbio apreciado em que um real é igual a um dólar mas se eu tivesse por exemplo 2,50 reais para cada dólar ele continuaria sendo um câmbio apreciado isso depende de uma conjuntura econômica em dado momento e a banca ela sempre anuncia se o câmbio está apreciado ou depreciado legal então olha para cá eu tenho agora um câmbio apreciado qual é o impacto desse câmbio sobre exportação e importação observe que agora eu com apenas um real eu consigo comprar um dólar de mercadoria do resto do mundo o resultado clássico disso aqui é que o produto importado ficou barato em reais então há uma tendência muito clara de aumento das importações a notação para importação é M tudo bem então aumentou M por um outro lado observe lá que agora o produto brasileiro ele ficou caro em dólar o resto o resto do mundo e lembrando que quase todo o comércio internacional é realizado em dólares o resto do mundo óbvio ao dar um dólar ele só compra um real de mercadoria no Brasil então o produto brasileiro ficou caro a tendência então é de queda das exportações olha para cá como o produto ficou caro há uma tendência de queda das exportações lembrando lá que as exportações a conotação é X então aqui é X e aí quando eu tenho uma situação em que ampliou a importação e diminuiu a exportação nós temos um impacto sobre a balança comercial a balança comercial imagine lá uma balança mesmo onde eu tenho de um lado a exportação e do outro lado a importação e eu posso ter aqui três situações primeira situação superavitária o superávit significa resultado positivo então é quando eu tenho uma exportação que é maior do que a importação mas eu posso ter uma condição deficitária a palavra deficit significa resultado negativo e nesse caso é quando a exportação é menor do que a importação e claro eu posso ter uma situação hipotética raramente observável que é a do equilíbrio onde eu tenho que a exportação é exatamente igual a importação beleza aqui nós vamos observar que eu tenho um crescimento da importação e uma diminuição da exportação há uma tendência então de uma balança comercial deficitária ou seja eu estou exportando menos do que importando tudo bem olha pra cá então aqui há uma tendência de balança comercial deficitária lembrando que a palavra deficit significa resultado negativo nesse caso eu terei que x exportação é menor do que m a importação tudo bem então a nossa balança comercial ela ficou deficitária e se a balança comercial ficou deficitária óbvio que isso é muito vantajoso para os importadores já que eles compram produto no resto do mundo e vendem no Brasil e é péssimo para os exportadores já que o produto brasileiro está caro para a venda do resto do mundo então aqui logo de cara eu tenho o seguinte né eu tenho que os importadores eles serão beneficiados porque fica mais barato comprar produto no resto do mundo e claro os exportadores não serão beneficiados então não serão beneficiados ou serão prejudicados tudo bem legal bom então há uma vantagem clara para aquele que importa e uma dificuldade para aquele que exporta da mesma maneira que as viagens internacionais serão mais baratas para os brasileiros porque se um real é igual a um dólar viajar para o resto do mundo ficou barato então há um aumento de viagens internacionais por brasileiros mas ao mesmo tempo há um problema porque viajar do exterior para o Brasil ficou mais caro já que com um dólar eu só consigo comprar um real para visitar o Brasil então há uma tendência de aumento né das viagens de brasileiros para o exterior e uma diminuição de viagens né de pessoas do exterior para o Brasil ok olha pra cá então aqui qual é a situação né há uma tendência de aumento de viagens do Brasil do Brasil para o exterior já que com um real eu compro um dólar né e consigo viajar para o resto do mundo e há uma tendência de diminuição de viagens do exterior para o Brasil tudo bem para o Brasil já que praticar turismo para o Brasil agora ficou caro bacana por um outro lado o que que eu te chamo atenção né é que se eu agora eu tô importando mais do que exportando eu tô pagando mais em dólar para o resto do mundo do que estou recebendo dólares do resto do mundo pelo produto exportado pelo Brasil então há uma tendência de saída líquida de dólares ou seja a saída de dólares para pagar o produto importado é maior do que a entrada de dólares provocada pela exportação dos produtos brasileiros para o exterior e que são pagos no mercado internacional em dólar então qual é a tendência aqui né a tendência então é que eu tenha uma saída de dólares que seja maior do que a entrada de dólares provocado em parte né pela nossa balança comercial que ficou deficitária lembrando que nesse caso eu tenho que x é menor do que m portanto né o tanto que eu pago pelo produto importado provoca uma saída de dólares maior do que a entrada da mesma maneira que como a viagem para o exterior está mais barata eu tenho mais brasileiros viajando para o exterior e gastando os dólares lá do que por exemplo turistas estrangeiros entrando com dólares no Brasil bacana então nós temos as consequências aqui de um câmbio que está apreciado legal vamos revisar o nosso material então vem para cá acompanha comigo então o que eu tenho aqui né eu tenho que quando eu tenho um câmbio apreciado vamos imaginar que agora eu tenho aqui um dólar custe 2,80 tudo bem então o que eu tenho eu tenho lá inicialmente né uma situação de dólar desvalorizado tudo bem lembrando que o dólar aqui que está desvalorizado se o dólar está desvalorizado o real está valorizado porque acontece o inverso né daquilo que acontece com a moeda que eu não controlo tudo bem se o dólar está depreciado o real está apreciado é sempre o inverso ok em relação a moeda que eu não controlo que é a moeda externa nesse nosso exemplo o dólar americano então voltando pra cá se o dólar ele está desvalorizado o real está valorizado a valorização né do dó do real vai permitir o aumento da importação e o aumento de turistas brasileiros no resto do mundo se eu importo mais significa dizer que eu pago mais em dólar para o resto do mundo ao mesmo tempo que se os brasileiros estão gastando dinheiro em viagem internacional eu tenho uma saída de dólares ocorre que né essa saída de dólares faz com que em relação ao dólar a oferta de dólares agora seja menor do que a demanda e quando a oferta de dólares pela saída de dólares é menor do que a demanda a tendência é de valorização do dólar e consequentemente desvalorização do real então num segundo momento o real né perde valor e o dólar ganha valor legal e todos os impactos que nós colocamos lá claro no nosso quadro beleza uma coisa completa a outra bom se eu entendi o câmbio apreciado agora eu quero entender o impacto do câmbio depreciado bacana pra isso vamos lá pro nosso quadro indo aqui agora pro quadro em branco eu quero pensar uma segunda situação que é do câmbio depreciado então pra gente caracterizar o câmbio depreciado vamos pegar por exemplo a situação atual onde eu tenho que mais ou menos 4 reais e 95 é igual a um dólar então você há de concordar que nessa situação eu tenho um câmbio depreciado eu tenho que dar agora quase 5 vezes mais reais para comprar o mesmo dólar bom qual é o impacto disso então é que agora o produto que é importado pelo Brasil então vamos trocar a cor da caneta aqui eu tenho que agora o produto importado pelo Brasil ficou caro porque eu tenho que dar 4 reais e 95 para comprar 1 dólar de mercadoria no resto do mundo então é uma tendência clara de diminuição das exportações que nós sabemos que a notação é x por um outro lado o resto do mundo agora com 1 dólar ele compra 4 reais e 95 de mercadoria no Brasil então o produto brasileiro ficou barato há uma tendência então de crescimento das importações porque o produto agora tudo bem ele se tornou um produto perdão aqui o contrário né o aumento da exportação tudo bem já que o produto brasileiro ficou barato e a diminuição da importação já que o produto estrangeiro ficou caro então repetindo para não ficar dúvida eu acabei invertendo o conceito quando eu tenho que dar 4,95 para cada dólar óbvio que a importação fica cara e aí a tendência da importação é cair que é M mas agora o resto do mundo com 1 dólar compra 4,95 no Brasil então o produto brasileiro ficou barato há uma tendência então de aumento das exportações essa situação cria o seguinte né eu tenho agora uma tendência de balança comercial superavitária a palavra superavit significa resultado positivo e nesse caso é quando eu tenho que X é maior do que M ou seja a exportação é maior do que a importação bom se eu tenho então né que agora o dólar tá caro há uma tendência clara também de diminuição de viagens de brasileiros para o exterior já que viajar para o exterior se transformou se transformou em algo caro eu tenho que dar 4,95 para comprar um dólar para poder viajar para o exterior mas por um outro lado o Brasil ficou barato porque com um dólar ele consegue comprar 4,95 e viajar para o Brasil então há uma tendência aqui de diminuição de viagens de brasileiros para o exterior e o aumento de viagem de estrangeiros para o Brasil perfeito olha pra cá então isso aqui cria uma tendência né de diminuição de viagens de brasileiros para o exterior de brasileiros para o exterior e ao mesmo tempo uma tendência de aumento da viagem das viagens de estrangeiros para o Brasil já que com um dólar ele vai conseguir comprar 4,95 o Brasil ficou barato para o turista internacional vim fazer turismo aqui bom nessa situação observe que o Brasil está exportando mais do que importando então ele está recebendo mais dólares provocado pelo pagamento da exportação do que gastando dólares para poder pagar o produto que ele importa por um outro lado menos brasileiros viajando para o exterior e portanto levando menos dólares para o resto do mundo e mais pessoas estrangeiras viajando para o Brasil trazendo dólares para cá a tendência então é que a entrada de dólares seja maior do que a saída de dólares legal? olha para cá então eu tenho aqui que há uma tendência de que a entrada de dólares seja maior do que a saída de dólares tudo bem? provocada pela balança comercial superavitária e pela entrada de estrangeiros trazendo dólar para o Brasil bacana? então eu quero agora fazer uma revisão com você lá no nosso material para a gente tentar entender o impacto dessa questão agora sobre a balança comercial que é a principal conta daquilo que nós chamamos de balanço de pagamentos o balanço de pagamentos é aquilo que registra é aquilo que mensura todas as transações do Brasil com o resto do mundo com o mercado externo legal? então vem para cá vamos revisar então o que eu tenho? eu tenho agora a seguinte situação um câmbio agora que é um câmbio depreciado então vamos imaginar que eu tenho agora aqui um real eu tenho que dar 4,80 para poder comprar esse dólar resultado o dólar está apreciado ele está valorizado e o real está depreciado a tendência então é que o Brasil tenha mais exportação então eu tenho lá que x será maior do que m exportação maior que a importação e que haja mais entrada de turistas estrangeiros no Brasil isso vai provocar uma entrada maior de moeda estrangeira no nosso país como eu tenho que agora há uma tendência de que a entrada de dólares a oferta de dólares seja maior do que a demanda a tendência do preço da moeda americana é cair e portanto aumenta a quantidade de dólar no Brasil o dólar vai passar por uma desvalorização no médio prazo o real vai se apreciar porque acontece exatamente o inverso com a moeda brasileira e no nosso exemplo aqui eu daria por exemplo 3,80 para cada dólar tudo bem? Bom mas acontece que essa explicação a respeito do câmbio apreciado ou câmbio depreciado a gente analisou sobre a ótica da balança comercial da entrada e saída de dólares e claro do movimento de turistas mas eu quero entender agora e em relação professor ao tamanho do PIB o impacto no mercado de trabalho que é o emprego e também sobre a inflação então vem pra cá que a gente agora quer entender uma segunda etapa que pode estar lá na sua prova olha pra cá então de novo eu vou voltar no meu quadro aqui e agora eu quero tentar entender vamos puxar nossa caneta vermelha novamente o impacto do câmbio agora do câmbio perdão do câmbio em relação agora a outras variáveis eu quero mensurar em relação ao tamanho do PIB que é o produto interno bruto soma das riquezas produzidas pelo Brasil durante um ano eu quero analisar em relação a taxa de emprego ou desemprego e eu quero analisar em relação a inflação que é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço dentro da economia então agora eu quero dar um avanço um up no nosso conhecimento que é tentar entender o impacto da taxa de câmbio sobre o PIB sobre o desemprego e claro sobre a inflação então nós vamos começar lá de novo com aquela hipótese do câmbio apreciado tudo bem então olha pra cá então de novo eu agora pego a situação do câmbio apreciado então o exemplo que nós utilizamos lá foi o seguinte eu tenho um real que é igual a um dólar o que que eu já aprendi que quando eu tenho né um câmbio apreciado há uma tendência de aumento das importações isso tudo tá no nosso quadrinho lá atrás e de diminuição das exportações tudo bem que a gente já sabe que é X como eu tenho uma tendência né de que X ele seja menor do que M eu tenho então uma balança comercial que será deficitária tudo bem aqui eu quero lembrar pra você o seguinte né é importante lembrar que quando a gente vai calcular por exemplo o PIB a exportação entra no cálculo do PIB é produto brasileiro que eu exportei pro resto do mundo mas o produto importado ele não entra no cálculo do PIB brasileiro por dois motivos primeiro porque ele não foi produzido aqui óbvio e segundo que uma parte dos produtos importados eles entram como insumo produtivo como matéria-prima para a produção de outros bens que foram produzidos no Brasil exemplo 75% do trigo brasileiro é importado então se eu calcular no PIB o trigo e mais o pão que é produzido no Brasil como trigo importado isso vai incorrer numa contabilidade dupla então a gente não contabiliza produto importado então o que que eu tenho aqui né eu tenho o seguinte que é a oferta agregada ela é a oferta de todos os bens e serviços da economia oferta agregada é igual a oferta doméstica tudo aquilo que eu produzo no país mais produto importado que é igual a M o que que a gente aprendeu aqui que no câmbio apreciado eu tô aumentando a quantidade de produto importado então há uma tendência de crescimento da oferta agregada o que que é a demanda agregada a demanda agregada ela é igual a demanda doméstica tudo aquilo que eu consumo tudo bem dentro do Brasil mais tudo aquilo que eu exporto que é X então a demanda agregada é tudo aquilo que eu vendo dentro do Brasil mais aquilo que eu vendo pro resto do mundo e aqui a gente viu que há uma tendência de queda de X então há uma tendência de queda na demanda agregada nessa situação eu tenho uma tendência então de que a oferta agregada seja maior do que a demanda agregada e todas as vezes que a oferta agregada é maior que a demanda agregada há uma tendência de queda no nível de preços e quando os preços caem eu tenho menor inflação então o grande aspecto positivo de um câmbio apreciado deixa eu trocar a cor aqui pra ficar bacana a grande característica de um câmbio apreciado é que ele ajuda no controle da inflação e foi por isso que lá no início do plano real a equipe que estava trabalhando no plano real adotou o que nós chamamos de âncora cambial uma moeda super apreciada um real é igual um dólar pra poder barrar a inflação tudo bem só que isso aqui claro tem efeito colateral quando eu estou importando muito e exportando pouco a tendência é de eu ter menos PIB porque lembra o produto importado não entra no cálculo do PIB e eu estou exportando pouco e quando o tamanho do PIB é menor o desemprego é maior a relação é direta e inversa o PIB cai não tem emprego resultado o desemprego aumenta então eu tenho aqui uma tendência de aumento do desemprego tudo bem bom mas essa situação aqui é uma situação com câmbio apreciado professor agora eu quero entender a relação de PIB inflação e emprego em relação ao câmbio depreciado legal então olha para cá para a gente entender então eu quero agora imaginar uma outra hipótese nós vamos pegar o mesmo exemplo que nós utilizamos eu tenho lá agora um câmbio depreciado lembrando que depreciado é a mesma coisa que desvalorizado então no momento atual eu tenho mais ou menos R$4,95 para cada dólar tudo bem o resultado é que nós já vimos lá R$4,95 para cada dólar vamos trocar a cor aqui eu agora tenho que dar R$4,95 para comprar um dólar que é a moeda de referência há uma tendência clara de queda das importações porque agora o produto importado ficou caro eu tenho que dar R$4,95 para comprar um dólar e assim comprar o produto importado a importação tende a diminuir por um outro lado o resto do mundo com um dólar compra R$4,95 de mercadoria do Brasil então o produto brasileiro ficou barato há uma tendência então de aumento das exportações que nós chamamos de X nessa situação eu tenho que hipoteticamente X será maior do que M então eu tenho agora uma balança comercial superavitária tudo bem e aí o que a gente sabe que eu tenho que a oferta agregada ela é igual a oferta doméstica tudo aquilo que eu produzo dentro do Brasil mais tudo aquilo que eu importo só que agora a importação ficou cara então há uma tendência de diminuição da oferta agregada a demanda agregada ela é igual a demanda doméstica tudo aquilo que eu consumo no Brasil mais tudo aquilo que eu exporto para o resto do mundo que é X como há uma tendência de crescimento das exportações há um aumento de X qual é a questão o aspecto positivo é que isso aqui vai provocar tendencialmente um crescimento do PIB por quê? porque as exportações entram no cálculo do produto interno bruto porque é bem produzido no Brasil e eu exportei para o resto do mundo quando o PIB sobe o desemprego diminui quanto mais atividade econômica menos desemprego tudo bem? então há uma tendência clara aqui de diminuição do desemprego bom mas tem aspecto negativo professor? claro que tem aqui eu estou correndo risco qual é o risco professor? é de que a demanda agregada cresça mais do que a capacidade de oferta agregada da economia no curto prazo e todas as vezes que a demanda é maior que a capacidade de oferta no curto prazo eu corro o risco de aumentar o nível de preço e o aumento do nível de preço da economia significa lá mais inflação então quando eu tenho um câmbio depreciado como no momento atual o dado positivo é que há uma tendência de exportar mais balança comercial superavitária mais exportação significa mais demanda agregada demanda agregada faz aumentar o PIB e diminuir o desemprego que é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora se você observar mas por um outro lado o produto importado fica caro e aí é difícil de comprar por exemplo 75% do trigo brasileiro é importado qual é a consequência de um câmbio depreciado é que o trigo importado entra caro o preço do pão aumenta em alguns lugares do Brasil chamado de bolacha ou biscoito aumentam as massas como macarrão aumenta a pizza do final de semana aumenta porque o produto importado está caro então qual é o desafio é tentar controlar a inflação porque grande parte dos produtos importados vão entrar mais caro legal? deu pra gente ter um panorama bacana do que a gente está falando pessoal? se a gente tem essa noção de câmbio lembrando que câmbio mais uma vez representou lá 33% das questões de prova no Banco do Brasil a gente tem que estar muito atento então veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias tudo bem? pra que você entenda definitivamente esse tema bacana? então voltando aqui no nosso material o que a gente tem indo pra cá a gente tem agora a seguinte relação quando eu tenho um aumento da taxa de câmbio eu tenho uma desvalorização real da moeda nacional que é o real então no nosso exemplo aqui 4 reais e 95 para cada dólar quando eu tenho uma diminuição da taxa real de câmbio eu tenho uma valorização real da moeda nacional no nosso exemplo 1 real é igual a 1 dólar tudo bem? quando eu tenho então o nosso câmbio que é um câmbio desvalorizado lembrando câmbio desvalorizado é a mesma coisa que câmbio depreciado e câmbio valorizado é a mesma coisa que câmbio apreciado tudo bem? bastante atenção na hora da prova pra isso quando o câmbio ele tá desvalorizado depreciado o produto nacional fica mais barato pro resto do mundo a exportação aumenta o produto estrangeiro fica mais caro para os brasileiros a importação diminui e o saldo da balança comercial aumenta ou seja x ele é maior do que m a balança comercial fica o que? superavitária ela tende a estar superavitária perdão voltando aqui quando eu tenho agora um câmbio apreciado o produto nacional fica mais caro para o resto do mundo a exportação diminui o produto estrangeiro fica mais barato a importação aumenta o saldo da balança comercial diminui nesse caso x tende a ficar menor do que m resultado a balança comercial tende a ficar deficitária tudo bem bacana se a gente entendeu então pessoal esse mecanismo aqui a gente precisa agora ver como que esse assunto caiu em prova legal então vem para cá olhando aqui a nossa primeira questão tudo bem vamos entender o seguinte eu tenho lá perdão eu tenho lá a nossa primeira questão que diz o seguinte ano aqui de 2023 perdão deixa eu clicar aqui senão ele não vai agora sim eu tenho então uma questão de 2023 da banca Sesgran Rio para o banco do Brasil que disse assim a taxa de câmbio é definida convencionalmente como preço de uma unidade da moeda estrangeira em termos da moeda nacional real dólar considere a taxa de câmbio ptex câmbio à vista informada pelo banco do Brasil em 22 do 12 que me dava que um dólar era igual a R$ 5,1865 no dia 23 a taxa de câmbio era um dólar é igual a R$ 5,1439 no dia 23 comparativamente ao dia anterior o real brasileiro em relação ao dólar americano registrou essa questão parece complicada não é a questão é fácil basta que a gente aprenda a fazer uma interpretação correta então olha pra cá vamos anotar o dado vale a pena você fazer isso na prova então o que que eu tenho primeiro eu tenho que no dia 22 do 12 o Brasil tinha que dar o equivalente a R$ 5,1865 para comprar um dólar observe que o que eu fiz aqui foi apenas organizar a informação que ele me deu aqui tudo bem agora no dia 23 do 12 eu tenho que dar R$ 5,1439 para comprar um dólar tudo bem observe que antes vamos trocar a cor aqui para ficar legal antes eu tinha que dar R$ 5,18 arredondando e agora eu tenho que dar R$ 5,14 para comprar o mesmo dólar então observe que no dia 23 eu tenho que dar menos reais para comprar a mesma quantidade de dólar então o real ele sofreu o que uma apreciação cambial ele sofreu uma valorização cambial eu tenho que dar praticamente R$ 4,00 a menos lembrando arredondando aqui eu tinha que o real ele estava em R$ 5,18 para cada dólar e agora arredondando eu tenho que dar R$ 5,14 para cada dólar ou seja eu tenho que dar menos reais para comprar o mesmo dólar então o real sofreu o que? uma valorização cambial gabarito logo de cara a nossa letra A professor é depreciação? não é subvalorização? não é o equilíbrio entre as moedas? não é a paridade poder de compra? professor o que é paridade poder de compra? é a capacidade que as moedas tem de comprar o mesmo bem o exemplo claro é o chamado índice Big Mac né quantos reais ou quantos dólares eu tenho que despender no Brasil e nos Estados Unidos para comprar o mesmo produto McDonald's que é o Big Mac então nesse caso eu tenho uma paridade uma equivalência de poder de compra o quanto que o Big Mac custa no Brasil em dólar transferido para reais e quanto que ele custa na América em dólar legal? então não é paridade poder de compra gabarito portanto nossa letra A vamos ver a segunda questão segunda questão 2023 seis Gran Rio de novo de novo para a prova do Banco do Brasil caiu direto né e ele disse assim na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes é uma expressão em latim que nós chamamos de steteris paribus tudo bem tudo o mais permanecendo constante a sobrevalorização então olha o que ele diz na hipótese de que tudo permaneça constante uma sobrevalorização do real brasileiro em relação ao dólar em termos reais por um longo período de tempo tem qual efeito então de novo o aluno se desespera porque ele não está entendendo o que é sobrevalorização então vamos lá vamos tentar entender vamos pegar o exemplo que a gente trabalhou hoje deixa eu só trocar aqui a cor da caneta de novo vamos imaginar ele está falando em sobrevalorização então eu vou partir do pressuposto que a moeda brasileira está depreciada então vamos pegar o momento atual eu tenho lá que despender quatro reais e noventa e cinco para comprar uma unidade da moeda estrangeira que é o dólar americano ele agora disse que a moeda brasileira o real brasileiro em relação ao dólar sofreu uma sobrevalorização uma supervalorização então nesse caso vamos imaginar que eu tenha que dar apenas três reais para comprar um dólar então a moeda brasileira sofreu uma forte sobrevalorização ela se valorizou em relação ao dólar eu pagava quatro e noventa e cinco para cada dólar e agora eu pago três quando eu tenho que o real ele está apreciado a gente aprendeu na aula de hoje se o real está apreciado o que que acontece há uma tendência de aumento das importações já que agora eu tenho que dar apenas três reais para comprar um dólar no resto do mundo enquanto antes eu dava quatro e noventa e cinco para comprar um dólar de mercadoria no resto do mundo e há uma tendência clara de diminuição da exportação tudo bem já que antes o resto do mundo com um dólar ele comprava quatro e noventa e cinco de mercadoria no Brasil agora com o mesmo dólar ele compra apenas três reais de mercadoria no Brasil por um outro lado com o câmbio apreciado há uma tendência de aumento de viagens de brasileiros para o exterior porque agora fazer viagem internacional ficou mais barata opa desculpa aqui por um outro lado há uma tendência de queda tudo bem de viagens para o Brasil já que agora viajar para o Brasil ficou mais caro antes o cara trazia um dólar e comprava quatro e noventa e cinco no Brasil para poder turistar e agora com o mesmo dólar ele só compra três reais beleza então vamos lá na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes a sobrevalorização do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano em termos reais por um longo período de tempo exerce um efeito positivo sobre a exportação brasileira errado a exportação brasileira cai alternativa negativa falsa b ele é neutro para a exportação brasileira não a exportação brasileira a gente viu aqui ela cai é negativo para a viagem turística de brasileiro para os Estados Unidos não a gente acabou de ver aqui aumenta a viagem de brasileiro para o exterior é negativo é negativo para a importação brasileira não a gente acabou de ver aumenta a importação pelo Brasil gabarito então é negativo para a exportação brasileira verdade a exportação brasileira irá cair gabarito portanto nossa letra e ok conferindo o gabarito então primeira questão letra A segunda questão letra E e com isso pessoal a gente vai encerrando essa nossa live do dia de hoje mas eu queria te pedir se você gostou dessa aula deixa o teu like deixa o teu comentário na plataforma do YouTube o comentário é tão importante quanto o like para que a plataforma do YouTube entenda que essa aula tem relevância e assim o Alphacom mantém a aula gratuita e de qualidade para você queria agradecer demais a presença aqui no nosso canal do Alphacom se você gostou dessa aula considere se inscrever aqui no nosso canal aciona lá o sininho e assim todas as vezes que tiver a aula gratuita você será imediatamente avisado e aí você pode também ir lá na nossa plataforma do Alphacom onde a gente tem um curso completo de conhecimentos bancários de outras disciplinas claro para a Caixa Econômica Federal e garantir a sua aprovação legal pessoal obrigado demais pela presença de cada um de vocês aqui bom final de semana desejo um abração e até o nosso próximo encontro até lá para a Caixa Econômica